legal, estou gravando eu gravo externo por isso vocês não recebem aviso bom gente vamos fazer uma breve oração colocando a intenção aqui mais um ataque a uma escola pública ocorreu hoje da creche lá, não sei se vocês viram onde morreram 4 crianças uma situação de calamidade esses núcleos neonazistas temos 3 mil núcleos ativos no Brasil hoje neonazistas operam a luz do dia muitas pessoas públicas se confessam com orgulho pertencerem a esses núcleos que em grande parte são aqueles que estão inspirando esses ataques utilizando-se da internet etc roguemos a Deus que ele possa cuidar dessa realidade as famílias das crianças criancinhas pequenininhas da creche que ele possa dar todo o conforto necessário que nós enquanto nação encontremos nosso caminho que a gente possa de fato conseguir conter essas coisas e isso demanda muitas vezes das necessidades espirituais das pessoas as pessoas carentes de Deus carentes de Jesus carentes de no que acreditar carentes de afeto de amor cometem esse tipo de coisa aí que a gente se desumaniza que a gente desacredita muitas vezes na humanidade Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoarmos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém vamos ler a leitura da liturgia de hoje aqui para a gente ficar em sintonia aí eu aproveito até para divulgar uma coisa que acompanha a liturgia diária não sei se vocês conhecem estou tentando abrir aqui mas está de feita deixa eu ver que é o leitura orante esse daqui feito pelas irmãs paulinas é o método da Alexio Divino leitura e oração aqui explica todo o método e tal e todos os dias aqui tem a leitura do dia a liturgia do dia com uma reflexão com cantos etc por aqui que eu acompanho eu acho bacana mas vamos nos atentar agora ao evangelho que é importante para o nosso tema de hoje aqui também aclamamos ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu na terra e na nação dos mortos pois o senhor se fez obediente até a morte e morte de cruz e por isso Jesus Cristo é o senhor na glória de Deus Pai Mateus 26 14 a 25 naquele tempo um dos doze discípulos chamado Judas Iscariotes foi ter com os sumos sacerdotes e disse o que me dareis se vos entregar Jesus combinaram então trinta moedas de prata e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus no primeiro dia da festa dos ázimos os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram onde queres que façamos os preparativos para comer a páscoa Jesus respondeu ide a cidade procurai certo homem e dizei-lhe o mestre manda dizer o meu tempo está próximo vou celebrar a páscoa em tua casa junto com meus discípulos os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a páscoa ao cair da tarde Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos enquanto comiam Jesus disse em verdade eu vos digo um de vós vai me trair eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar senhor será que sou eu? Jesus respondeu quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato o filho do homem vai morrer conforme diz a escritura a respeito dele contudo ai daquele que trair o filho do homem seria melhor que nunca tivesse nascido então Judas o traidor perguntou mestre serei eu? Jesus lhe respondeu tu dizes bom gente nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre a política e o cristão católico a dimensão política e o cristão católico eu poderia fazer isso de diversas formas e como sempre eu tive que escolher uma e a que eu escolhi foi este documento aqui que é o documento 105 da CNBB que é cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade sal da terra e luz do mundo Mateus 5 13 a 14 então documento 105 que está dirigido aos leigos e leigas da igreja e fala o documento todo justamente sobre isso qual o papel do leigo da leiga na igreja e na sociedade pô mas Hugo você acabou de dizer que é sobre a política e você está falando agora que vai falar sobre o papel do leigo da leiga na igreja e na sociedade pois é espero que até o final da aula isso esteja explícito o porquê dessa opção eu poderia fazer de outras formas como eu disse deixa eu tentar aqui mostrar para vocês eu gosto muito de uma cartilinha eu mandei no grupo lá do curso uma cartilinha da região 2 deixa eu ver se eu consigo partilhar acho que eu consegui por aqui peraí eu estou com o meu login da faculdade aí fica difícil às vezes partilhar outra janela e isso é um problemaço aqui está peraí que eu acho que eu consigo a tela inteira bom isso vocês vão ver a tela inteira aqui vai ficar um pouco confuso no começo aí agora eu vou mostrar olha só essa cartilha aqui não sei se vocês já viram é a cartilha de orientação política 2022 da região 2 da CNBB 2 a política melhor regional sul 2 e aí só para vocês terem uma ideia essa cartilinha aqui ela tem a primeira parte sobre a igreja católica e a política começando com a fratelitude e vai falando aqui todas as questões do papel da igreja quanto a política caridade coração do espírito participação dos leigos frente parlamentar católica ou bancada católica propaganda eleitoral na igreja responsabilidade cristã na escolha dos candidatos candidatos adversários e não inimigos depois as eleições gerais 2022 democracia as eleições gerais sistema político brasileiro critérios para ser candidato mudança a legislação eleitoral 2022 financiamento de campanha eleitoral propagandas ameaça da democracia e como acompanhar e cobrar os candidatos e na parte 3 a política em favor da vida integral política para a vida integral de todos ninguém se salva sozinho a pandemia potencializou problemas política em favor dos pobres política em favor da ecologia integral a política é também para os jovens esperança para o futuro e uma conclusão dita somos chamados a amar essa cartilha é muito legal eu gosto muito uma cartilha rápida objetiva citando os documentos da igreja e tal então deixo aqui a indicação para quem quer saber especificamente a questão da igreja do cristão católico e a política partidária essa que eu indico além disso tem esse artigo aqui que eu achei muito legal o li da Marilsa José Lopes Chuina Chuina não sei se é assim que pronuncia que é Papa Francisco em inserção dos cristãos leigos na política é um artigo científico de apenas 13 pagininhas muito legal muito bom faz um belo resumo aqui ela pertence ela também é do CNLB não sei se ainda está ativa mas ela foi presidente do conselho presidente do CNLB entre 2013 e 2016 vocês devem conhecer os mais velhos de casa não falando que você é velho Paulo de forma alguma mas você deve conhecê-lo enfim por fim tem os documentos das dioceses enfim eu estou lendo acabei de ler essa noite o documento da minha diocese que eu já devia ter lido que é a Constituição Sinodal um ótimo documento vocês devem ter a de vocês nas dioceses também bueno vamos lá então eu preparei uma pequena apresentação aqui de slide falando sobre o documento 105 então e antes mesmo de entrar nele eu queria reclamá-los aqui primeiro a a gente bater um papo rápido aqui né gente o que que é política o que que está na cabeça de vocês aí qual conceito de política permeia a cabeça de vocês uma definição o que é política se a gente tivesse que definir o que vocês diriam ninguém tem aquela clássica lá do grego do polis tudo mais né mas aí a clássica todo mundo a gente a gente decora e tem aquela participação política que é que é que é que é difícil explicar mas a participação nas decisões nos problemas tudo mais aí uma coisa mais prática né que não é que não é fácil a gente sabe que não é fácil a participação política que política também quer dizer conflito mas não conflito não quer dizer briga discussões o bom conflito a divisão de ideias e isso é só um pouquinho o pessoal pode falar legal Paulo muito bom Alguém mais Irene está falante hoje José o que é política para mim a política é o espaço é o lugar é o ambiente onde a gente pode transformar ou deveria transformar e é onde a gente tem a possibilidade é ou deveria ou deve é democraticamente se possível é participar e transformar a vida das pessoas e tanto assim a ideia na minha cabeça é fazer essa transformação do bem comum para o bem comum essa é a minha ideia primeira é fazer com que o bem comum seja seja dividido eu não sei se é a palavra mas é como é que é administrar o bem comum para o bem comum essa é essa é a minha ideia é na política entendeu fazer com que o bem que é comum aquilo que existe aquilo que é produzido pelas pessoas seja administrado para que as pessoas tenham de volta entende ela tem a retribuição desse bem comum a política é isso e aí se faz as leis etc é claro que na minha cabeça isso não é utópico porque isso aqui o desenho na minha cabeça mas deveria ser assim mas é isso que eu penso da política agora como ela acontece de fato aí é outra coisa é assim que eu penso a política muito bom Irene muito bom gente se a gente pensar alguém mais quer falar você me ouve aí sim perfeitamente Paulo eu coloquei na televisão estava na dúvida se você estava me ouvindo não então eu quando penso a gente fala em política normalmente vem política partidária ou política de uma forma mais institucional e aí o único pensamento que me veio compartilhar é que o ser é político a gente faz política em quase tudo na vida até tem aquela expressão política da boa vizinhança você faz política até na família com o teu filho com a mulher com o vizinho isso aquilo é tudo no fundo não deixa de ser política é como a gente se relaciona e como vai levando essas relações de forma que busque o bem comum que a Irene estava falando foi o que me veio na mente obrigado muito legal Paulo muito legal é isso né gente eu quero convidar vocês pegando um pouco disso que vocês três falaram e obviamente tudo que vocês disseram está correto eu quero convidá-los convidá-las a pensar que a política é toda a relação entre as pessoas das pessoas com as instituições e das instituições com as pessoas entenderam isso ou não vou repetir né toda a relação entre as pessoas a relação das pessoas com as instituições e das instituições com as pessoas isso é política de forma ampla né o autor que assim define que eu gosto muito o Henrique Dussel é um autor ele diz que as dimensões as principais dimensões humanas são três quais são elas a pedagógica né que é o que são as relações de construção de conhecimento que também né são várias diversas etc a erótica que são as relações no seio familiar primeiro né entre pares né ou depende da erótica que a gente está falando aqui mas a erótica mais comum aqui né que a gente tem concebe como mais comum né a erótica familiar né entre a família que está ali entre duas pessoas e as crianças que nascem dessas duas pessoas né e a política portanto que é quando a criança que nasce da erótica passa pela pedagógica se lança na relação com as outras pessoas na sociedade e com as inscrições e sofre também as relações das inscrições né pensar a política dessa forma portanto dessa forma ampla né da relação entre as pessoas ela nos permite ver a política de uma forma bastante interessante né este documento aqui o 105 da CNBB assim como diversos outros documentos eu não citei para vocês um outro documento que eu gosto muito que trata da política também já de uma forma mais ampla que é um documento escrito pelo cardeal Hassinger na época enquanto prefeito da congregação da fé e é um documento que eu gosto muito é eu vou abri-lo aqui que eu esqueci de abrir para a aula isso que é isso daqui vou mostrar para vocês esse daqui vocês acham fácil no site do Vaticano né que é a nota doutrinal sobre algumas questões relativas à participação e comportamentos dos católicos na vida política eu gosto muito desse documento porque em que pese que ele ainda é um documento bastante pesado enquanto doutrina ele já dá possibilidades imensas aqui e uma delas é justamente ver a política dessa forma muito ampla né então pode falar isso tudo aí que você falou é o nome do documento isso tudo que eu falei é o nome do documento Irene é uma nota doutrinal né e aí o nome dele é sobre algumas questões relativas à participação e comportamento dos católicos na vida política tá eu vou anotar depois quando eu assistir a aula também isso e depois está gravado também só pegar sim então nesse documento aqui só para vocês terem uma ideia dele né deixa eu diminuir aqui então que está falando dos católicos na vida política opa ele está falando por exemplo né é do debate cultural e político então vai falar da presença política dos cristãos na cultura a questão da inculturação né e etc vai falar da doutrina católica sobre a laicidade e a relação com pluralismo com os pluralismos eu diria aqui né então vai falar do pluralismo religioso do pluralismo cultural e daí por diante né vai falar também é um documento curto tá gente mas é muito denso assim no sentido conceitual da palavra vai falar vai falar sobre alguns aspectos particulares da atuação do cristão católico na política né a questão da fé né o como que a fé deve pesar na política e vice-versa etc então é um documento bem bem pequeno bem curto apenas oito pagininhas mas ele é muito denso conceitualmente falando assim então é legal isso e sem sombra de dúvidas documento 105 que a gente vai começar a falar agora ele tá totalmente amparado aqui também né porque é uma questão doutrinal né questão doutrinal bueno vamos lá vou falar então documento 105 então política nesse aspecto amplo que eu acabei de dizer que é a política maior né a política de forma geral né então documento 105 repito o nome aqui documento dos cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade sal da terra e luz do mundo a gente já percebe pelo próprio título né uma questão importante aqui né que tá nos remetendo aqui a nós leigos e leigas né como sal da terra e luz do mundo né então vai falar da nossa função enquanto igreja e já na apresentação na primeira página clama o ponto 32 da Lumen Gentium vamos lembrar que a Lumen Gentium é um documento do Conselho Vaticano II né é pode ser traduzido como luz das nações você for colocar no tradutor ele vai dar só como luz mas não é luz das nações né Lumen Gentium né o luz da gente né e esse ponto 32 olha que legal eu vou lê-lo né que tá baseado em Gálatas em Colossenses e ele diz assim ó Nenhuma desigualdade toda igreja impede igualdade toda igreja impede igualdade toda humanidade também impede igualdade aqui faz menção também ao que a gente encontra no catecismo da igreja católica nos documentos da igreja de que sendo Deus apenas um e pai todos nós somos iguais e somos irmãos e irmãs né é aquela questão que eu falo sempre da importância do monoteísmo né muita gente fala ah mas Deus apenas um né o caráter desse Deus a gente pode discutir depois mas entendendo que Deus é apenas um e que ele é um pai de misericórdia de amor etc todos nós somos irmãos ah Hugo esse Deus pode ser pai mãe também isso aí a gente pode discutir depois né a igreja diz que é pai né mas pra dizer todos nós somos irmãos e irmãs estamos em igualdade humanidade se iguala né como irmãos e irmãs isso já é o princípio da política né visto aqui na ótica cristã católica se todos nós somos irmãs e irmãs como que nós fazemos né nessa relação né é disso que a gente vai falar aqui a partir desse documento e aí um outro ponto que já na apresentação a gente conta é justamente que a igreja é uma realidade formada por um todo não segundo a carne mas o espírito quer dizer há uma diferenciação aqui pra aqueles que se professam cristãos católicos que é a vida no espírito e não na carne né então aqui já tem uma todos nós somos iguais etc somos todos irmãos e irmãs ótimo mas pra aqueles e aquelas que se dizem cristãos católicos há o imperativo de viver segundo o espírito e não segundo a carne então aqui uma primeira distinção que é importante pra nós né e a gente vai falar um pouquinho aqui tudo que a gente fala nessa noite dá indicativos de como viver no espírito e não na carne nesta perspectiva política né do que é a política aqui de como agir na política bom na apresentação ainda eu gostaria de ressaltar também uma outra passagem que está lá na página 1011 eu vou ler algumas passagens tá gente pra gente poder entrar no documento e discutir mas vai ser bem rapidinho a minha apresentação vou querer mais que a gente fale sobre e que a gente dialogue sobre então se prepara Irene Paulo Noel preparando aí José Saraiva bom o dom do espírito santo se efetiva na ação concreta de cada membro da comunidade beleza então o espírito está presente na igreja e ele se efetiva na ação de cada membro da comunidade o critério da ação é a edificação da comunidade opa isso é importante também né está aclamando aqui primeiro Coríntios 14 12 né o critério da ação ou seja uma ação que é realizada pelo espírito santo pelo dom do espírito santo é aquela que edifica a comunidade esse é o critério da ação segundo espírito então a ação segundo espírito é aquela que edifica a comunidade tem muito a ver com o conceito de política que a Irene que o Paulo os dois Paulos falaram ali no começo né um pouco da comunidade do bem comum né esse é o critério de distinção aqui nós estamos indo mais além ainda está dizendo olha a ação do espírito santo é aquela que edifica a comunidade continua em função do bem comum a comunidade organiza-se no compromisso de cada membro e busca os meios de se tornar mais operantes os dons recebidos do espírito olha que legal então o espírito santo age por meio da nossa ação nós sabemos que uma ação vem do espírito quando ela edifica a comunidade está em prol do bem comum está em objetivo do bem comum né e é por meio dessa ação que edifica a comunidade pelo bem comum que operam os dons do espírito santo gente isso aqui é muito bacana é muito bacana mesmo porque se a gente pegar as espiritualidades vigentes hoje dentro da igreja né a gente já começa aqui a tem um critério de corte bom então quer dizer que essas ações que são puramente individuais né que tem méritos individualistas etc não vem do espírito é isso que o documento começa dizendo e ele termina dizendo a mesma coisa olha que interessante essas espiritualidades que tem como objetivo né ou como objetivos né bens particulares né dons particulares etc não servem a igreja o Papa Francisco inclusive vai dizer e está no documento citado que atrapalham a igreja que não vem de Deus então essa é uma primeira questão aqui né para ser o Espírito Santo tem que edificar comunidade estar em prol do bem comum estar em função do bem né e aí logo em seguida na apresentação ainda somos chamados estou citando o Tairene somos chamados a santidade como sujeitos eclesiais esse termo aqui é muito importante na teologia do Conselho Vaticano segundo gente ela só aparece inclusive no Conselho Vaticano segundo e até hoje ela é muito importante teologicamente falando sujeitos eclesiais todos nós somos né aberto ao diálogo a corresponsabilidade com os pastores esse é um outro ponto aqui muito importante né o bispo aqui da Diocese de Santo André escreveu um um livro sobre a sinodalidade estou lendo esse livro ainda não terminei né mas esse livro trata justamente dessa corresponsabilidade dos leigos das leigas junto aos pastores pela igreja é disso que o documento 105 está falando o leigo a leiga precisa sentir-se corresponsável pelos rumos da igreja isso é interessantíssimo para nós junto aos pastores não quer dizer abaixo dos pastores não quer dizer acima dos pastores quer dizer junto aos pastores isso é muito bonito também é uma nova forma de ser igreja que já está lá na Lumen Gentium já está em diversos documentos da igreja onde o leigo né é corresponsável a leiga é corresponsável pela igreja beleza andemos vamos lá bom aí a apresentação era esses pontos que eu queria destacar a gente já entra na introdução do documento né e aí na introdução do ponto um ele já vai clamar o documento de aparecida e o que que ele diz ali olha só o laicato como um todo é o verdadeiro sujeito eclesial é chamado a atuar na igreja e no mundo dando grande contribuição a renovação da igreja de Cristo e sua atuação no mundo Papa Francisco incansavelmente Noel Assis Paulo Irene Bendita Benedita desculpa Papa Francisco José Saraiva insistentemente tem dito isso né que é responsabilidade ou corresponsabilidade dos leigos e das leigas atualizar a igreja renovar a igreja essa reforma que nada menos é do que a implantação do concílio Vaticano II essa reforma que está em andamento pensar a igreja em sinodalidade isso quer dizer uma democracia ou não né mas também não quer dizer uma monarquia percebe há a discussão justamente disso né esse caráter é protagonista do leigo essa corresponsabilização do leigo da leiga ela está ao lado dos pastores mas respeitando a hierarquia obviamente agora essa hierarquia está a serviço do leigo e da leiga olha que interessante né é uma inversão aqui em relação a outra eclesiologia que nós tínhamos até o concílio Vaticano II onde havia uma espécie de monarquia mesmo né em que do papa aos cardeais etc aos bispos né havia uma inversão ali de valores do evangelho no sentido de que os leigos estavam a serviço da hierarquia agora inverte-se isso né por isso que é tão difícil por isso que é tão difícil implantar o concílio Vaticano II né porque é necessário doar-se de fato né e aí a hierarquia precisa doar-se de fato quando eu estou falando hierarquia aqui estou falando é claramente né os sacerdotes os que fazem votos né religiosos e religiosas que se colocam a serviço como hierarquia da igreja e a igreja somos nós né bom continuemos aqui né dos pontos dois ao onze né fiz um resumão aqui obviamente que depois você vai ler o documento né esse documento mas dos pontos dois ao onze da introdução taquei três aspectos aqui fundamentais a meu ver o primeiro deles ressaltam os leigos né e as leigas ressaltam a necessidade de maior protagonismo do laicato em sua atitude missionária no mundo e na igreja em busca do reino então isso a todo momento vai aparecer no documento e aí para destacar isso que eu disse não confundem-se pastores e laicato quanto sua missão obviamente são duas a missão dos pastores é de administrar a hierarquia a estrutura da igreja etc né e por fim terceiro aspecto a construção de uma sociedade justa e solidária e pacífica que seja sinal do reino de Deus inaugurado por Jesus de Nazaré cabe sobretudo aos leigos e leigas que são cristãos no mundo aqui entra o aspecto político do cristianismo né ou seja ser cristão é ser político o cristianismo é uma forma política de ser no mundo por quê? porque a crença religiosa espiritual ela se completa na missão de ser no mundo na sociedade portanto ser cristão é ser político ser política nesse aspecto geral que nós falamos inclusive estando em partidos políticos a igreja cada vez mais incentiva e clama isso mas não se restringe a isso na minha família eu exerço uma perspectiva política do que é ser cristão como professor na minha profissão eu exerço uma perspectiva política do que é ser cristão mas mesmo que eu não fosse professor se eu fosse engenheiro eu exerceria um aspecto político do ser engenheiro como cristão portanto a dimensão cristã ela nos dá uma obrigação política de ser no mundo me fez claro? está tranquilo isso? não é possível ser cristão sem essa dimensão política de ser no mundo isso vai ficar melhor eu penso vamos lá bom ainda na introdução queria ressaltar aqui bom no ponto 12 ele vai falar sobre a estrutura do documento primeiro que o documento é totalmente realizado a partir do método ver, jogar e agir esse método é um método de ser igreja a partir do Conselho Vaticano II e aí no primeiro capítulo para vocês terem uma ideia geral do documento o primeiro capítulo vai fazer um marco histórico eclesial da caminhada da caminhada do laicato que dá o nome de os rostos do laicato de diversas formas de ser laicato a partir do Conselho Vaticano II de ser leigo de ser leiga ainda no primeiro capítulo vai também traçar uma visão panorâmica em ótica sócio-pastoral do mundo globalizado em que vivemos então vai fazer uma leitura sócio-pastoral do mundo globalizado que nós vivemos e o quanto é importante ser cristão nesse mundo o quanto é importante ser saldo no mundo saldo no mundo por fim ainda no primeiro capítulo alguns discernimentos necessários para analisar este mundo algumas tentações que ele nos apresenta propondo necessária mudança de mentalidade e estruturas o documento nos chama a transformar estruturalmente o mundo a função política do cristão é transformar estruturalmente este mundo olha que importante isso isso quer dizer revolucionar o mundo tá gente quando a gente fala de transformar estrutura a gente tá falando de revolucionar não é outra coisa então transformar mentalidade e estruturas desse mundo e aí ele vai dar todas as justificativas e vai dizer o que a gente precisa fazer pra poder transformar esse mundo sendo sal e luz nesse mundo bom no segundo capítulo ele vai apresentar já uma forma de ser igreja que é a forma de ser igreja a partir do concílio do Vaticano segundo que é uma igreja conciliar da comunhão na diversidade olha que bonito isso como base pra compreensão da identidade e da dignidade laical de novo como sujeito eclesial então a importância do leigo da leiga dentro da igreja na forma de ser igreja na comunhão da diversidade respeitando a diversidade as alteridades a palavra alteridade aparece diversas vezes no documento respeitar o outro acolher o outro amar o outro né e ainda no segundo capítulo alguns âmbitos eclesiais de atuação dos leigos como sujeitos na diversidade vai dar estruturalmente lá alguns lugares onde os leigos e as leigas podem atuar fazendo isso e por fim o terceiro capítulo vai tratar da ação transformadora dos cristãos leigos e leigas na igreja e sobretudo no mundo a dimensão missionária da igreja espiritualidade encarnada a história da organização do laicato no Brasil a formação do laicato daí por diante então fala bastante da história do CNLP fala da história do laicato de forma geral e daí por diante é importante a dizer depois Paulo e Ives se quiserem contar um pouquinho esse documento foi escrito com a ajuda do laicato e do CNLP inclusive organizado ajudou a escrever esse documento então a importância dele na igreja é de uma dimensão que a gente não consegue muito dizer mas é importante porque a própria forma de escrita do documento foi já uma forma conciliar bom o que eu preparei para nós aqui agora eu vou falar um pouquinho apenas do capítulo 3 a ação transformadora da igreja e no mundo a ação transformadora na igreja e no mundo por quê? porque ele vai dar pistas justamente princípios para atuação na igreja e no mundo por isso eu escolhi essa parte poderia ter escolhido qualquer outra mas como vocês sabem em uma aula só duas horinhas aqui ou um pouco menos de duas horas ainda a gente precisa fazer escolhas então eu escolhi esse terceiro capítulo e provavelmente não dará tempo da gente falar dele todo mas só para você entender esse terceiro capítulo ele vai ter um primeiro ponto ali que é a igreja como comunidade missionária esse é o primeiro ponto do terceiro capítulo da ação transformadora na igreja e no mundo depois um segundo ponto é uma espiritualidade encarnada a gente vai falar sobre esses pontos aqui o terceiro ponto é a presença e organização dos cristãos leigos a gente não vai falar sobre isso porque se trata mais de falar sobre a estrutura do conselho nacional do laicato mesmo outras formas de expressão do leigo da leiga isso daqui a gente precisa fazer uma aula só para isso uma aula mais metódica mais rápida no sentido de falar estrutura mesmo o quarto ponto vai falar da formação do laicato a formação dos sujeitos eclesiais o quinto da ação transformadora do cristão leigo no mundo e o sexto a ação do cristão leigo e leiga nos aerófagos modernos ou seja no que está aí moderno na praça pública moderna onde a gente está onde a gente trabalha no mundo da política o mundo das políticas públicas o mundo do trabalho a cultura educação o mundo das comunicações o cuidado com a casa comum e outros campos de ação na modernidade e por fim indicativos encaminhamentos de ações pastorais bom vamos lá então terceiro capítulo obviamente aqui eu vou ressaltar algumas questões do terceiro capítulo e aí eu vou querer que em seguida vocês me ajudem a falar sobre essas questões primeira coisa aqui igreja como comunidade missionária a igreja dos pontos 170 a 178 eu fiz um breve resumão aqui e esse resumão diz o seguinte a igreja é eminentemente missionária em saída enculturada da realidade histórica ou seja a igreja é igreja no mundo a igreja não pode ser vista como uma ilha isolada da história isolada do mundo por isso que todo o segundo capítulo é muito importante que vai fazer justamente uma leitura sociológica sociopastoral do mundo atual então essa coisa de se retirar para orar é importante desde que esse retiro tenha como objetivo e finalidade a ação no mundo a oração a espiritualidade individual etc precisa ter como finalidade a ação no mundo então é justamente essa realidade histórica inserida na sociedade encarnada na vida do povo esse encarnado na vida do povo é muito forte vou lembrar da encarnação de Jesus é isso é Deus encarnado na nossa vida na vida do povo estando junto com a gente seguindo o seu exemplo a gente tem que fazer o mesmo estar junto ao povo encarnado na vida do povo e vejam encarnado na vida do povo não é falar pelo povo não é ensinar o povo não é ir levar algo ao povo a gente tem muito disso quando fala precisa estar com o povo eu vou lá ensinar o povo a fazer alguma coisa ou vou levar alguma coisa para o povo eu vou converter o povo não é assim aqui não aqui está falando o contrário encarnar na vida do povo quer dizer aprender com o povo isso que é o sentido da enculturação aprender com o povo estar junto sendo o povo com o povo você não vai levar nada você vai aprender você vai estar junto vai ser sinal de Deus lá é preciso fundar-se na palavra na experiência pessoal com Cristo e a única consequência possível é estar em saída em missão só tem sentido a fé cristã católica se a finalidade for estar em saída em missão a estrutura da igreja só faz sentido se ela tiver como finalidade a missão estar em saída junto ao povo encarnar-se na realidade popular qualquer momento se vocês quiserem falar alguma coisa é só abrir o microfone e falar eu tenho uma coisa para perguntar vai Irene nesse sentido ser sinal de Deus no meio do povo significa que se eu for fazer uma ação no meio do povo numa comunidade eu não preciso necessário eu não preciso necessariamente fazer uma evangelização isso está correto? em palavras totalmente Irene totalmente né tá tá um exemplo né quando Jesus está na Buda de Caná você vê alguém pedir para Jesus para ele fazer uma oração não Jesus faz uma oração lá ou ele faz uma pregação não qual que é o milagre de Jesus na Buda de Caná é a transformação da é mais vinho quer dizer é estar mais com o povo ali na festa mesmo é na festa não pediram para Jesus fazer um milagre espiritual não é mais vinho para o povo se embebedar para o povo rir para o povo beber então é estar com o povo ali né encarnado no povo Jesus estava na festa estava na festa então é isso Irene acho que você observa muito bem isso não vou evangelizar o povo no sentido de levar a pregação eu estou junto ao povo eu sou sinal de Deus junto ao povo a forma de eu me agora e aí é outra coisa como que eu evangelizo né como que eu evangelizo boa noite Ivanilda muito bem vinda boa noite obrigada o que que é essa encarnação Irene o que que é estar na história estar no mundo né é que eu me distingo porque justamente por conta da minha ação sim como cristão eu não vou agir como todo mundo e aí se uma pessoa ou outra quiser saber o porquê eu sou diferente aí é outra coisa exatamente é o testemunho da palavra sim as pessoas confundem muito isso muito e esse documento deixa muito claro isso né eu não vou lá para converter ninguém né eu estou no mundo como cristão e estou junto ao mundo e junto ao povo a gente falou do povo agora agora aqui Irene olha só vai aprofundar mais ainda porque a gente vai falar dos pobres ah tá igreja pobre para os pobres com os pobres olha que interessante e aí do ponto 179 ao ponto 181 fala sobre isso eu fiz algumas citações aqui na página 114 está escrito assim ninguém pode sentir-se exonerado quer dizer dispensado da preocupação pelos pobres e pela justiça social esse é o primeiro ponto se você se diz cristão católico você é obrigado obrigada a preocupar-se pela justiça social preocupar-se quer dizer você pensa sobre isso e você ocupa-se disso pré-ocupar-se então quer dizer você se ocupa da justiça social ninguém está isento disso se você é cristão e é católico você tem que estar junto aos pobres e tem que se ocupar da justiça social segunda citação Irene que eu fiz ainda da página 114 há que se afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres isso daqui é o Papa Francisco falando pra gente está no documento página 114 sem rodeios não é possível ser cristão católico se você não ocupar-se e não pré-ocupar-se dos pobres e da justiça social gente igreja é muito sábia quer saber o que está por trás disso metodologicamente teoricamente aqui eu não sei se eu já falei isso em alguma aula aqui mas vale falar de novo porque está sendo gravado outras pessoas vão assistir quem são os pobres gente os pobres são aqueles que estão marginalizados estão à margem da sociedade estão exteriores da sociedade né veja e geralmente nós que estamos na igreja nós não estamos tão marginalizados assim porque a gente tem pelo menos o amparo da igreja beleza bom o que acontece quando eu como igreja estou junto aos pobres na margem a igreja está presente na exterioridade na margem na marginalização a igreja estando presente ali ela está em todo lugar entenderam o raciocínio ou não quer dizer se a gente se ocupar de estar presente junto àqueles que mais precisam nós estaremos presentes em qualquer lugar em todos os lugares isso chama posição de exterioridade na sociologia a gente estuda bastante isso na ciência de forma geral a gente estuda isso quando você consegue a partir de uma posição exterior estar presente e julgar aquilo que está dentro a partir da exterioridade você consegue fazer com que aquilo que está dentro sempre vá se atualizando desde as necessidades exteriores é isso que a igreja quer de nós por isso igreja em saída eu vou repetir de outra forma esse raciocínio porque ele é muito importante eu como igreja se eu estou presente na exterioridade na marginalização junto àqueles que mais precisam e aquelas que mais precisam sendo igreja ali eu estarei apto a sempre atualizar a igreja lembra do começo da aula aqui a gente falou que a função do leigo é atualizar a igreja a partir do concílio vaticano segundo bom eu estando na exterioridade nessa posição da margem eu vou saber o que o mundo está precisando agora porque eu estou a partir daqueles que estão carentes no mundo sabendo o que precisa o mundo eu consigo atualizar a igreja para que ela corresponda a essa necessidade e a própria igreja enquanto instituição vai se atualizando eu pensei em estar e ser presente não é Hugo é isso estar e ser porque às vezes a gente está mas não é presente está ali mas não não se permite avançar não sei se eu cheguei agora não sei se eu é exatamente isso Ivonilda olha só no slide anterior a gente falou exatamente um pouquinho disso olha só a igreja missionária em saída enculturada da realidade histórica inserida na sociedade encarnada na vida do povo é estar e ser junto esta encarnação é justamente isso eu sou povo eu sou pobre eu sou pobre pobre por favor Anderson é desculpa só aproveitando que nem você citou Jesus na rote de cana também podemos até citar isso daí no sermão da montanha quando os apóstolos dizem de forma para ele dispensa o pessoal porque não tem comida não não vou dispensar não se eles forem embora eles vão desmaiar no caminho daí vós mesmo de comer daí que ele fez fez a multiplicação dos pães e dos peixes então olha como já os discípulos apóstolos dele já tinham essa ideia de né vamos passar esse problema para frente não vamos não né muito bom Anderson gente olha a sabedoria da igreja de falar disso e dessa nova forma de eclesiologia né o papel de Jesus ali é o papel da hierarquia certo e que que a hierarquia está fazendo ali para os apóstolos dizendo o que eles tem que fazer olha vai lá vocês e dão de comer ela está a serviço portanto daqueles que mais precisam e dizendo para aqueles que podem fazê-lo dizendo ó vai lá e faz olha que interessante que é o que hoje a igreja está fazendo né vai lá olha o que está olha o que está acontecendo e vai ajuda a resolver não é isso é isso e outra coisa não à toa o Cristo estava nas beiradas também né ele não estava lá no centro ele ia para o centro e dizia né vocês estão fazendo isso e isso e isso falando isso e isso exigindo isso e isso do povo mas o povo está lá sofrendo está cego está surdo está mudo e ele não está inserido na sociedade ele está à margem não é é isso Irene exatamente isso né vamos lembrar que no evangelho todo quantas vezes a gente vê Jesus dentro do tempo pouquíssimas né que eu lembro três ou quatro no máximo se contarmos quando criança né então por quê porque justamente é dispensável o templo tem que estar a serviço né da missão importantíssimo Ivanilda quer falar alguma coisa Irene falou assim mas a igreja está fazendo isso mas eu não vejo muito isso assim entendeu eu não vejo muito isso eu acho que estamos sendo alertados né instâncias maiores para que sejamos realmente essa igreja em saída mas eu acho que ainda temos muitos párocos muitos que conduz e quer que seja assim que estejamos lá só para a questão ritualística e não essa igreja em saída eu acho que está muito longe ainda eu não vejo pelo menos eu sinto falta disso não você tem toda a razão perdão e tem coisas até que a gente não consegue opinar não consegue porque é muito ainda fechado muito ainda sabe eu aqui tem uma coisa que me angustia eu nem ia falar isso no grupo mas vou acabar falando é as festas dos padroeiros e aí faz aquelas arrecadações aí é flores e é não sei o que meu Deus aí eu fico angustiada eu já me pedi não me coloque em comissão pelo amor de Deus eu não tenho condição de ficar em comissão porque na realidade eu não vejo gestos concretos que pode ser feito entendeu eu não vejo aí eu vejo gastos assim que eu sou totalmente contra e eu não comissão dessa ia ser um problema então eu falo não me coloca por favor você tem você tem toda a razão perdão o que eu quis dizer na verdade é que o documento está pedindo isso pra gente eu fui muito equivocada na minha fala você tem toda a razão toda a razão mesmo eu acho que eu acho que as duas estão certas né porque de um lado a gente tem alguns níveis falando pra fazer isso e no outro a ponta não fazendo né é uma coisa que eu vejo até no meio corporativo assim tem a estratégia mas ela não chega lá na ponta pra ser executada né então no fundo as duas tem razão né a igreja quer fazer isso mas não tá fazendo por aí gente eu falei Ivanilda no começo da aula que eu tô lendo um livro que é do meu do bispo aqui da diocese ele escreveu Dom Pedro de Polini eu quero mostrar pra vocês a capa dele eu comprei ele digital por isso deixa eu botar na capa aqui é esse aqui ó não sei se vocês conseguem ver aí conseguem bem mal né eu vou ler o título dele é por uma igreja sinodal sinodalidade tarefa de todos ele fala aqui Ivanilda olha só que legal que é condição de existência continuidade da existência da igreja tornar-se sinodal ou seja o protagonismo do leigo e da leiga corresponsáveis pela própria igreja é condição de existência continuidade da existência da igreja então minha cara meus caros minhas caras sim concordo totalmente com a Ivanilda é a grande maioria dos padres eu arriscaria dizer não fazem são clericalistas são ritualistas muitos estão falando abertamente contra o Papa Francisco né é claro que na minha diocese não acontece isso nem na de vocês né gente mas na maioria das dioceses por aí né pra gente não se implicar aqui também mas pra dizer muitos muitos padres muitos bispos não fazem não fazem né agora a gente tá vendo a partir do concílio Vaticano segundo e todo desenrolar da igreja e aqui no documento 105 no capítulo 2 a gente compreende isso perfeitamente uma leitura sócio-pastoral muito boa dizendo a igreja precisa ser sinodal é condição da sua continuidade de existência não é à toa que o Papa Francisco foi eleito gente não é porque só o Espírito Santo agiu obviamente que o Espírito Santo agiu mas é condição de continuidade de existência da igreja enquanto instituição também agora nós leigos e leigas precisamos fazer nossa parte é que eu faço meia culpa eu mesmo fiquei de saco cheio da igreja e abandonei saí né agora que eu tô voltando de uns anos pra cá né tentando ir na missa de novo aquele exercício de tolerância né você pega um padre burro lá que tem um monte né fala um monte de asneira na missa você fica se coçando você fala mas tá bom aí você pede perdão né comunga né depois numa oportunidade você consegue falar com o padre você fala senão você já muda procurando outra paróquia enfim agora acho que eu achei uma boa inclusive pertinho de cá mas pra dizer assim né é corresponsabilidade nossa também né inclusive Ivone e aí não sei se vocês lembram teve um padre aqui numa aula não muito longe que ele falou nós padres bispos não sabemos o que fazer com os leigos e leigas bem formados o padre falou isso aqui pra gente eu lembro e ele ainda falou que esses leigos bem formados incomodavam um pouco alguns padres é né eu ia deixa vai não vou me complicar demais aqui não não eu vou sim eu vou falar porque é uma reflexão teológica eu mesmo tentei voltar pra minha paróquia onde eu nasci etc muitas vezes impediram sabe por quê porque sabem que se eu voltar pra lá eu vou criar problema porque as pessoas já me conhecem de outros tempos né eu fui coordenador da catequese da crisma lá a crisma tinha 300 crismandos tinha 17 18 catequistas a gente fazia um arrebento na igreja e aí eles não querem mais esse tipo de pastoral que dá muito problema né por quê porque é difícil de controlar é difícil de viver em comunhão por quê porque é muito divertido mas eles vão ter que aprender sinto muito eles vão ter que aprender e quanto mais a gente encheu o saco deles mais eles vão ter que aprender né porque é condição de sobrevivência da igreja e nós somos igreja assim como eles são igreja a gente vai ter que encontrar um senso comum aí um bom senso de convivência de comunhão de fato né agora nessa coisa da sinodalidade né muitos leigos e leigas críticos e críticas nem são chamados para as reuniões porque sabem que vão falar um monte e vão ser obrigados né vão exigir que esteja nos relatórios etc mas a gente precisa estar lá né a gente precisa estar lá e precisa estar cutucando né é chato desgasta assim mas eu acho que é uma função nossa enquanto leigos e leigas Oi desculpa Ivanilda pode dizer não eu estava aguardando você é não dá para entender diante de tudo que a gente estuda e vê aí a gente vai para uma reunião onde a gente vai discutir preço das flores que vai usar a toalha que vai usar as roupas que vão vestir aí não dá sinceramente aí você diz meu Deus o que é que eu estou fazendo aqui às vezes né e a gente tudo que a gente vê não dá e aí essas eu sou assim não sei se eu meu Deus não sei se eu estou certa mas essas festas mas essas festas de padroeiros que se gastam tantos e tantos depois arrecadam tanto e fazem isso fazem aquilo e a gente não vê o que foi que foi feito de concreto para um irmão da igreja eu falei meu Deus nossa senhora está contente com essa festa ela não está então para não ser igual a você não ser problema me deixem fora por favor é isso né é isso é muito difícil é muito difícil olha o que o Papa fala para a gente é uma citação do Papa na verdade no documento na página 116 fala assim nenhuma família sem teto nenhum camponês sem terra nenhum trabalhador sem direitos nenhum povo sem soberania nenhuma pessoa sem dignidade quando olhamos o rosto dos que sofrem estremece em nossas entranhas nos comove e faz chorar e nos impede a missão a gente precisa ter isso gente senão a gente não é cristão senão a gente não é cristã isso precisa nos incomodar de tal forma que é existencialmente insuportável não sei se vocês sabem mas continua morrendo uma criança de fome a cerca de cada 11 segundos uma criança morre de fome no mundo isso precisa sabe isso precisa nos dar um desconforto e precisa nos impelir a ação a gente precisa fazer alguma coisa isso é sequestão né e essa é a dimensão política do que se chama bom aí o documento vai falar no ponto 1.2 do capítulo 1 portanto a igreja do serviço da escuta e do diálogo outra coisa que vou unir pra gente estremecer de injustiça dentro da própria hierarquia da igreja nos pontos 1 182 e 183 vai pedir justamente a questão da construção de uma cultura do encontro não ficar fechado na paróquia esse fechamento aqui a gente vê justamente como totalização é o mesmo fechamento adâmico lembra do Adão o que é comer o fruto comer o fruto é querer bastar-se em si mesmo não é querer saber mais do que Deus ou tanto quanto Deus querer fechar-se totalizar-se quando a gente fica só dentro da paróquia rezando mil ave maria já virou isso? Rezar mil ave maria etc e isso não tem nenhuma ação prática de edificação da comunidade a comunidade ampliada a sociedade não vai ao encontro ao pobre não serve para nada mais atrapalha do que ajuda está dizendo documento atrapalha eu fazia muito a crítica eu não sei se já confessei para vocês eu tive uma 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 caminhada espiritual bastante competitiva no sentido de que eu tive um namoro muito forte com a renovação carismática católica ministério de música essas coisas e depois eu fui fazer teologia e isso mexeu bastante comigo eu fui para o seminário e tal então eu tentei conciliar há muito tempo algumas coisas da renovação carismática e da teologia da libertação e eu vi que de fato são estruturalmente inconciliáveis eu tive que fazer minhas opções mas para dizer eu vivi de dentro essa coisa no ápice eu comecei a participar da canção nova quando ela tinha um cano de água assim de chuveiro era um cano de água gelada a fila era quilométrica para tomar banho e era pobre e eu vi ali uma possibilidade da nova comunidade cristana de que as pessoas pudessem viver em comunidade em benefício da comunidade do pobre etc não é do engano hoje é um patrimônio de 3 trilhões parece 3 trilhões com meio de comunicação etc que serve só para pedir dinheiro para pagar o patrimônio que construiu então fica nisso você constrói um patrimônio gigante aí você vive de usar o patrimônio para pedir dinheiro para pagar o patrimônio de comunicação que você construiu enfim e para isso que serve mas cadê o pobre cadê a missão não tem não tem ah mas a gente dá marmita tal tal isso é só para inglês ver mas a responsabilidade o compromisso com o pobre é disso que a gente está falando uma igreja da escuta do serviço e do diálogo não tem então aqui veja o encontro essa cultura do encontro tem que gerar esse compromisso para o bem comum com sabedoria e humildade compreender que o ser humano é intersubjetividade a gente já falou um pouco sobre isso em outras aulas também mas sempre bom falar intersubjetividade quer dizer nós seres humanos nos realizamos enquanto seres humanos ou seja nós nos tornamos felizes realizados realizadas na relação com as outras pessoas não é comer o chocolate quando tem vontade não é ter o carro do ano que nos realiza enquanto seres humanos é a relação com o outro com a outra é isso que nos realiza enquanto humanidade isso que quer dizer intersubjetividade então nós somos dependentes uns dos outros para nos realizarmos enquanto seres humanos a nossa humanidade está na relação com os outros quanto mais a gente se relaciona com os outros e os outros aqui quer dizer as pessoas diferentes e toda pessoa é diferente de nós quanto mais nós nos relacionamos com as outras pessoas quanto mais profita mais eficaz mais forte mais intencional sejam essas relações mais a gente se humaniza a relação e o compromisso nosso enquanto cristãos com o pobre é a forma de humanização nós nos humanizamos nessa relação né ah então é uma relação de troca não é gratuita porque a gente só perde nessa relação geralmente se a gente for ponderar em bens materiais a gente só perde agora a gente se realiza nessas relações nessa doação que fazemos de nós mesmos para o outro e com o outro e sendo o outro nós nos realizamos enquanto humanidade olha que bonito isso gente e aí o documento fala literalmente de respeito às alteridades uma das vezes fala diversas vezes do termo alteridade né e aqui ele vai estar das culturas populares a gente tem que incentivar promover estar junto vou dar um exemplo aqui pra vocês legal aqui aqui na minha cidade São Bernardo do Campo toda terça-feira à noite tem cerca de trezentos quatrocentos jovens periféricos que se reúnem na praça da igreja matriz da cidade pra fazer a batalha da matriz que é uma batalha de rap com a linguagem deles com um monte de problemas assim mas os cristãos geralmente atacam esse evento querem acabar com ele e etc né porque porque é pobre é de periferia e está no centro da cidade aqui o documento está pedindo o contrário eu vou lá e eu adoro aliás eu adoro rap sempre adorei né e aliás eu falei com alguns padres pra gente incentivar pra gente te ajudar e tal né receber ah sim nós não somos contra né sabe aquele não nós não somos contra né mas tá mas vamos ajudar vamos ah não pode né a gente não pode diretamente se meter e tal documento está falando o contrário cultura popular tem que ser valorizada na política partidária né nas relações com as outras gerações a gente já falou bastante disso aqui né quem tem filho filha neto neta sabe bem a dificuldade que é relação com as gerações né a gente tá vendo aqui os ataques na escola a gente começou refletindo um pouco sobre isso Ivonilda gente vai se tornar um pandemônio vai se tornar cada vez mais frequente eu venho falando isso desde 2012 não sei como nós não estamos isso eu falava na época nós não estamos como nos Estados Unidos eu não sei como os jovens não jogam bomba todo dia na escola porque a escola tornou-se o presídio a cadeia de opressão é onde eles são sufocados todas as pressões sociais param na escola e nós não temos nenhum projeto social enquanto sociedade brasileira para escola a escola está abandonada há muito tempo e isso é o projeto abandonar a escola mesmo não da educação para as classes trabalhadoras isso não é um fracasso escolar gente isso é um projeto de sociedade o fracasso da escola pública é a condição para a existência de um modelo de sociedade que é o atual que é o capitalismo neoliberal que precisa de pessoas mal formadas que agarram qualquer possibilidade de ganho de emprego etc e não reclamem não tenham criticidade sequer para reclamar esse é um projeto social a reforma do ensino médio vigente agora ela é isso ela acaba com o ensino médio tiraram disciplinas como filosofia sociologia história geografia que são as disciplinas críticas para colocar uma disciplina por exemplo aqui no estado de São Paulo não sei se vocês já viram tem uma disciplina chamada como fazer brigadeiro caseiro é uma disciplina os alunos ficam meses falando de como fazer um brigadeiro caseiro tem uma outra que é o que está rolando por aí esse é o nome da disciplina e aí você vê pessoas como Luciano Huck indo as mídias defender a reforma do ensino médio está defendendo esse modelo de sociedade né o que que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui tudo a ver né se a gente quer de fato uma cultura do encontro a gente precisa estar ouvindo os jovens as jovens a gente deixou de ouvir os jovens e as jovens né a gente quer que eles fiquem dentro da igreja nos grupos de jovens etc tragam suas famílias mas a gente não tem canais para ouvi-los para ouvi-las né não sei se vocês viram aquele menino de 13 anos lá que cometeu o último assassinato da professora Elisabeth Tenreiro uma semana antes a menina bateu na cara dele em frente à escola não é que sofreu bullying do pior ele sofreu bullying a vida toda e aí os núcleos neonazistas os mais de 3 mil núcleos neonazistas estão todos os dias ativos na internet no telegram no discord e outros aplicativos né estão só esperando esses jovens entrar por curiosidade lá para abocanhá-los e abocanha é muito fácil gente porque olha você não é ninguém quer ser alguém quer ser lembrado quer ser conhecido quer ser importante para quem nunca foi ninguém um like de 13 anos com a cabeça toda bagunçada é muito fácil a igreja deixou de escutar esses jovens a igreja não acorde não dialoga não tem nem linguagem para chegar nesses jovens não chega pois é então não temer mas acolher o outro o diferente a questão da sexualidade a gente tem que enfrentar a questão da sexualidade a questão do gênero a gente tem que enfrentar isso Hugo Oi Irene a igreja de um certo modo eu não sei assim se ainda é assim mas me parece que sim ela de um certo modo ela me parece um pouco os militares né quer disciplina quer todo mundo quietinho concordado e que não dê trabalho aí você não dá trabalho você é bonzinho você é legal ah fica difícil né ninguém é é é é comportadinho não existe isso né não existe ninguém bonzinho isso é uma isso é uma falácia como assim as pessoas são criança e boazinha boazinha você está entendendo o que eu estou querendo dizer né claro boazinha comportadinha criança é criança né criança é bagunceira é arteira é assim porque é assim né e criança conversa criança sobe aqui sobe ali isso é o comum né e aí e os jovens também é assim que é e é como você está falando do matrix por exemplo é é a maneira como ele tem de se expressar de se botar as coisas dele para fora e que é uma manifestação de arte também as pessoas tudo bem que também deve aborrecer algumas pessoas que faz barulho e eu entendo porque eu já estou numa fase também que eu não aguento barulho e eu entendo também esse lado mas as pessoas precisam aprender a ouvir também né as pessoas precisam aprender a ouvir e entrar num conceito que é a história do diálogo né que a gente estava conversando no outro dia vamos dialogar como é que a gente pode resolver isso da melhor maneira que fique bom para todo mundo como é que a gente pode fazer isso né então é complicado mas a igreja a meu ver tem essa coisa do querer também que as pessoas sejam disciplinadas particularmente os jovens e os adultos porque as pessoas que estão ficando mais velhas ou de meia idade para cima a gente vai se comportando até porque a idade providencia isso mas o mais jovem ele está no auge da sua idade no auge de tudo então ele quer explodir mesmo né como é que faz é complicado isso né e se a igreja não se dispõe a isso quem vai se dispor está sem de gente que é o que você está falando dessas células neonazistas o que não falta é gente querendo como diria minha mãe desvirtuar né o que não falta é gente querendo ou como diria a própria igreja os demônios os satanases e assim por diante o que não falta é gente querendo bagunçar mais o coreto né e aí como é que faz e como você mesmo colocou é a igreja precisa se se perceber e transformar ou mudar seu rumo até pela própria sobrevivência não é é isso é isso né você falando disso Irene eu me lembro agora eu acho eu estou como eu estou fazendo o doutorado agora e estou só na pesquisa aí eu não preciso trabalhar nas escolas né depois que acabar isso e precisar de emprego acho que ninguém vai querer me empregar mas depois todo mundo esquece mas para dizer eu acho o que algumas escolas particulares fazem é muito né e o que que eu estou dizendo primeira Irene eu vou fechar seu microfone tá depois sabe porque está dando eco então o que que eu estou dizendo algumas escolas particulares fazem né você chega lá com a criança eles metem uma porrada de livros em cima das crianças você tem que comprar esses livros geralmente livros que uma vez eu fui numa escola para o primeiro aninho do ensino fundamental do meu filho eu fui pesquisar as escolas para ver né aí eu tinha que comprar livro de inglês de música de não sei o que falei gente ele vai ter o primeiro ano do ensino fundamental agora ele precisa desenvolver habilidade motora né qualquer pedagogo né fala isso né e elas não não mas é importante já começar desde agora não sei o que só o dinheiro que vai né e aí você entra na sala de aula 40 alunos 40 crianças né 40 crianças como você vai fazer hoje em dia gente com essa geração colocar 40 crianças ou jovens dentro de uma mesma sala e achar que é possível fazer algum tipo de educação ali gente não existe isso não é possível de forma alguma e aqui não é só escola pública não escola privada tem de monte aí ó 40 alunos por sala não existe possibilidade alguma de educação justamente por quê por causa disso Irene os clamores deles são muitos e muito diversos pra você conseguir dialogar com esses jovens com essas crianças né numa sala de aula é muito difícil né então tudo isso Irene a sociedade de massas a sociedade de massas que a gente criou onde a igreja aparece com a escola a escola aparece com a prisão a prisão parece com essa sociedade de massas que o Michel Foucault condena tão bem né estruturada a partir de uma ideia do fordismo né modo de produção né em série né ela tá falida né a gente precisa mudar estruturalmente ela né esse documento tá falando abertamente tudo isso aqui que eu tô falando parece muito crítico mas ele tá falando tudo isso se não com essas palavras com palavras muito próximas né a gente precisa mudar esse modelo de sociedade bom um segundo ponto desse terceiro capítulo é chamado uma espiritualidade encarnada olha lá Ivanildo a gente vai entrar mais ainda nisso e aí dos pontos 184 ao 192 só fala sobre isso uma breve síntese que eu fiz né é essa daqui a espiritualidade responde ao desejo e a busca do rosto de Deus e da comunhão com ele repito quando a gente pergunta o que é espiritualidade né a resposta tá aqui né a espiritualidade é uma resposta que nós damos ao desejo a busca do rosto de Deus e da comunhão com ele agora como que é essa espiritualidade né como que a igreja tá nos pedindo que seja essa espiritualidade uma espiritualidade encarnada que assume o Cristo com carne e com a cruz gente isso aqui é muito forte muito forte eu comecei a aula com aquela música do padre de Zezinho não sei se vocês perceberam dois riscos já ouviram quem não tava na aula é que a cruz tem dois riscos né um é vertical o outro horizontal se não tem esses dois riscos não tem cruz não tem cristianismo né é um pouco disso que a gente tá aqui ó a carne a questão da carne é o risco horizontal pros lados é a relação social intersubjetiva entre as pessoas a comunhão entre as pessoas e o vertical é isso né e o vertical é justamente o pra cima com Deus né pra ter esse pra cima tem que ter o pro lado senão não tem senão não tem né e aí ó encontrar Deus no mundo uma espiritualidade intima olha o que o documento fala na página 117 ó vou citar uma espiritualidade intimista e individualista que não tem a dimensão da caridade da encarnação é preciso ser rejeitado isso aqui é muito forte né e a gente precisa mostrar essas coisas nas paróquias onde a gente tá né vamos pegar o documento tal eu acho que um pouco do nosso papel enquanto leigos e leigas formados formadas em busca de formação que já alcançamos uma certa criticidade todos nós aqui alcançamos nessas 30 aulas pelo menos né o nosso papel é formação a gente tem que ir pra comunidade dizer olha eu quero trabalhar com formação né e trazer essas coisas trazer os documentos da igreja a gente não precisa ir longe gente eu tenho colegas que falam ah vamos fazer um diálogo com o socialismo então eu falo gente não precisa nada disso aqui aliás hoje pra mim os documentos do Papa Francisco são muito mais profícuos que qualquer projeto político socialista ou comunista no mundo não tem nenhum que seja tão radical como a Laudato Si ou a Fraternitude por exemplo a gente não precisa disso né Ivanilda por favor sobre isso eu comentei com o Sulemi outro dia que estava eu estava com essa vontade de sugerir aqui na nossa igreja pra que a gente colocasse uma estante uma estante com alguns documentos e que a gente disponibilizasse isso para as leituras e incentivasse também porque ninguém fala isso pra gente nem mostra esses documentos nem tem interesse nem existe grupo de estudo pra isso e eu sugeri isso e o que você acha ela disse nós vamos ter que providenciar porque eu acredito que não será providenciado aqui então vamos ter que nós mesmos providenciar e colocar mas se pelo menos deixarem a gente colocar essa estante com algumas sugestões já seria uma coisa boa né de ter esses documentos disponíveis porque não tem as pessoas que estão lá não sabem da existência deles o que Jesus diria pra você Ivanilda é pai de você mesmo sim 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 eu pensei de colocar no espaço da igreja entendeu de colocar lá nesse espaço de pedir pra usar o espaço a gente vai providenciar os documentos pedir pra pelo menos ter esse espaço sabe uma coisa que eu tô com vontade de fazer inclusive mesmo online eu acho que eu já até comentei aqui pegar alguns desses documentos e fazer uma leitura deles online vamos ler esse documento sim muito bom porque as pessoas não tem tempo de leitura então quando você falar vamos reservar esse tempo aqui pra ler eu acho que é bacana demais é começar do beabá né vamos ler juntos né porque as vezes quando a gente dá aula sobre as pessoas falam ah isso aí tá inventando isso aí é dele né por isso que eu tô fazendo questão sempre de trazer mais textos mais frases documentos pras pessoas verem que não é da cabeça do Hugo isso aqui né isso aqui são os documentos da igreja né isso aqui é o Papa falando mas aí a gente encontra outro tipo de obstáculo e que a gente tem que enfrentar que é ah o Papa Francisco é comunista ah o é a CNBB é comunista então a gente tem que estar pronto pra dizer então saia da igreja porque essa igreja que você está ela é né submetida a autoridade do Papa e a autoridade da CNBB isso foi uma coisa que eu tive que aprender quando o Papa Bento XVI foi eleito eu fiquei nervosinho era muito jovem ainda aí eu falei sair do seminário até mas eu já ia sair de qualquer forma mas isso foi a última gola mas eu falei mas e agora né eu saio da igreja não saio porque esse negócio tá em mim né e eu aprendi isso e eu aprendi a ver muita coisa boa no Bento XVI no Cardinal Hass muita coisa boa eu li os livros dele li os documentos que ele escreveu eu falei olha mas não tá de todo errado né tem muita coisa boa então um pouco disso né a gente tem que retomar essa coisa que é o ser igreja né ou é qual é o termo que o documento usa aqui gente que eu falei que é muito importante cadê eu quero voltar nele que é muito importante qual foi gente o conceito que eu falei intersubjetividade não sujeito eclesial ah sim esse é um estão usando muito isso nos livros atuais de teologia muito o leigo a leiga é sujeito eclesial nós precisamos nos empoderar isso nós somos igreja né ao lado dos padres ao lado dos bispos junto com eles cada um na sua função mas junto com eles não somos nem menos nem mais e precisamos com humildade sabedoria sabendo te colocar nesse lugar nesse lugar de sugerir provocar provocá-los a fazer essas coisas senão ninguém vai fazer mesmo deixar tudo como está sempre é mais comum sempre olha só ainda nesse encontro de Deus no mundo encontrar Deus no mundo né o alimento é a palavra é a bíblia né e a eucaristia que se completam na missão isso é uma outra coisa gente retomar o sentido de eucaristia eucaristia é o alimento missionário da vida do cristão né essa coisa de adoração ao Santíssimo Sacramento é ótimo desde que ela tenha como objetivo o envio para a missão né a missão é o objetivo da igreja a missão é o fim da igreja né porque se não for isso né não tem sentido a oração a interiorização são igualmente indispensáveis desde que se completem na missão a missão é a razão de ser igreja bom nessa espiritualidade encarnada a gente passa então para uma espiritualidade de comunhão e missão né dos pontos 193 a 194 a gente já está encaminhando para o final tá gente não se preocupe vamos lá a gente vai conseguir terminar no ano bom o outro não é só um alguém é meu irmão minha irmã isso é aquela noção de alteridade que eu falei no começo que dá o sentido político para a vida do cristão né ir ao encontro do outro especificamente do pobre é ir ao encontro do meu irmão da minha irmã que está passando por necessidades e quando nosso irmão nossa irmã está passando por necessidades o que a gente faz a gente ajuda não sei como mas a gente ajuda mesmo não podendo a gente ajuda percebe é esse o sentido da coisa esse é o sentido da política para o cristão para a cristã é ir ao encontro do irmão da irmã comprometer-se e como que a gente faz isso só é possível fazer isso saindo de si saindo do eu saindo do individualismo do egoísmo do egocentrismo a gente poderia até amanhã ficar falando os termos que essa sociedade nos faz cada vez mais e nós nos totalizemos em nós mesmos e de novo mito adâmico nós caímos no pecado original de novo que é totalizar-se em si mesmo querer ser autossuficiente querer não depender de ninguém etc só é possível ser cristão ser cristã saindo de si mesmo rompendo esse individualismo e indo ao encontro compromissado responsável pelo outro pela outra especialmente pelo pobre sem isso não tem cristianismo não tem cristianismo e aí fala assim na página 122 citando outro documento da CNBB que é o documento 102 fala assim de novo a alteridade aqui olha só com atitudes de alteridade e gratuidade expressões do amor os discípulos missionários promovem justiça paz reconciliação e fraternidade se a gente pudesse dizer quais são os frutos da política cristã estão aqui os principais deles pelo menos o amor a promoção da justiça da paz da reconciliação e da fraternidade esses são os principais objetivos da política cristã nesse termo político amplo que a gente está vendo a Joanice disse assim essa semana o Papa Francisco disse que quando nos chamam de comunista é para apresentarmos o evangelho de Mateus 25 e pedir para a pessoa dizer quem escreveu os documentos escritos pelo Papa Francisco é isso Joanice é isso é o que eu falei gente eu leio eu estudo Marx eu leio as obras do Marx já li quase todas e comparo com alemão original os textos quando eu tenho dúvida para mim as encíclicas do Papa Francisco são mais revolucionárias mais radicais do que o próprio marxismo e sabe por que gente porque ela não está compromissada com nenhum modelo político terreno ela vai até a eternidade a gente não tem noção do que é isso nós somos cristãos independente do presidente independente do modelo político independente da sociedade atual nós somos contra a sociedade atual sempre isso o judaísmo já nos ensinou lá atrás leia o livro de reis a todo momento os profetas estão questionando para que a gente vai querer alguém que manda na gente o cristão a cristã não se submete a nenhum poder terreno ele vai além disso e constrói um mundo melhor sempre então está infundido está encarnado no tempo histórico obviamente é claro que a gente nas lutas políticas a gente vai estar ao lado daqueles que querem coisas parecidas com a gente ou próximas da gente por isso que a gente se identifica muito mais com a esquerda do que com a direita em geral porque as pessoas estão lá lutando pelas mesmas coisas agora eles tem um limite dado ali que é isso aqui é em nome do meu partido a gente fala não eu estou aqui em nome de Deus em nome do reino de Deus que começa agora mas se estende até a eternidade então não tem limite a minha atuação política não tem limite isso é muito forte independente eu vou lutar a vida inteira eu vou ser cristão a vida toda eu vou estar com pobre a vida inteira sempre vai existir o pobre sempre vai existir o excluído sempre vai existir o marginalizado então a minha ação como cristão vai ser para sempre por isso que ela já dura mais de dois mil anos e vai durar para sempre enquanto tiver a humanidade vai durar e o que chama pode falar Irene é sempre vai existir mas não é porque é para existir não é exato Irene de forma alguma não é porque queiramos isso é porque isso é uma fatalidade da humanidade como seres humanos nós somos seres limitados se somos seres limitados nunca faremos um sistema político perfeito na prática simples assim isso chama critério de faticidade na política sempre um sistema político vai ser imperfeito sempre ele vai gerar vítimas então sempre deverá sempre precisará de pessoas que estejam lá pelos pobres não que a gente quer isso obviamente a gente quer acabar com a pobreza acabar com a miséria etc mas nunca chegaremos ao céu na terra nunca chegaremos a perfeição muito bem colocado Irene sempre precisamos lembrar disso portanto gente só é possível ser cristão no esquecimento de si e elevação do outro contra todo individualismo e aqui eu preciso fazer um grande parênteses documento esse esquecimento de si é nesse sentido a saída do eu do indivíduo do individualismo para o encontro do outro em comunidade pelo bem da comunidade e isso me realiza também como ser humano então não é que eu não é aquela ideia cuidado aquela ideia de que independente das dores independente eu vou me doar pelo outro já viram isso? minha mãe era muito assim minha mãe tinha isso muito forte dela uma mulher de muita fé doou a vida inteira pelo outro morreu muito cedo com menos de 61 anos com menos de 60 anos 59 anos exatamente de vários cânceres e várias coisas que o corpo trouxe então não é o esquecimento de si enquanto não me cuidar mais para poder me doar tem uma coisa umas coisas aí tipo eu não vou citar o nome do movimento mas o movimento franciscano por exemplo que prega exatamente isso esquecimento e despojamento total de si e você vê diversos conflitos lá dentro da comunidade nem sei se existe ainda mas eles moravam na rua junto com os moradores de rua etc tinham umas casas muito ruins com falta de higiene falta de estrutura qualquer e formavam e ordenavam inclusive aí teve problemas entre eles muitos problemas inclusive da liderança e tal inclusive problemas de cunhos afetivos por que não é isso não é isso a gente não pode se esquecer totalmente da nossa humanidade não a nossa humanidade se realiza na saída do individualismo pelo bem comum então eu preciso cuidar de mim também eu preciso cuidar do meu corpo que é o meu instrumento que é templo do Espírito Santo e isso deve estar a serviço do outro também percebe? então aqui é isso cuidado sempre que a gente lê essas coisas esquecimento de si do ação ou outro não se quer aqui de forma alguma um alto flagelo de forma alguma de forma alguma e aí gente e aí olha só que legal Ivanildo tem um ponto específico do capítulo 3 chamado Místicas que não servem esse é o título Místicas que não servem e aí do ponto 195 a 196 eu fiz exatamente a citação da página 123 olha só acerto o cristianismo feito de devoções aí continua próprio de uma vivência individual e sentimental da fé que na realidade não corresponde a uma piedade popular e aí ele vai explicar vamos lá o que é essa piedade popular ele não forma para promoção social ele obtém geralmente obtém benefícios econômicos e domínios sobre os outros e atrapalham o desempenho da igreja olha que interessante fala literalmente essas coisas e aí cito de novo a página 124 agora não servem as propostas místicas desprovidas de um vigoroso compromisso social e missionário nem os discursos e ações sociais e pastorais sem uma espiritualidade que transforma o coração é necessário uma conversão aqui de compromisso social e missionário com o pobre junto ao pobre se não não presta para a igreja ele literalmente está falando isso e aqui a gente consegue avançar muito e aí vai fazer uma ressalva espiritualidade popular são muito bem vindas a gente conhece quem conhece nordeste brasileiro sabe que é espiritualidade popular só que elas ainda estão primeiro é preciso valorizar é preciso aprender com elas mas elas ainda estão no ambiente de secularização indiferença religiosa é preciso cuidar disso mas ao mesmo tempo valorizá-las aprender com elas nunca querer terminar com elas mas entender que o limite delas é esse limite de secularização indiferença religiosa então para pular de uma espiritualidade popular para um compromisso missionário com o pobre tem um outro passo que precisa ser dado tudo bem? mas é preciso o documento fala de forma muito bonita da espiritualidade popular é preciso valorizá-la sim sem mexer nela não vamos lá converter muita gente tem essa mania quando a gente faz curso de teologia sobretudo agora eu vou falar para as pessoas que não é não é não, calma lá deixa as pessoas lá fazerem isso mas agora precisa um salto disso para o compromisso com o pobre senão não serve senão não serve e aí por fim o terceiro capítulo vai terminando essa parte com a questão do mundanismo espiritual e aí vai falar nesses dois pontos 199 e 200 que leva a gente a confiar nas próprias forças sentir-se superior ao outro porque cumpre determinadas normas da igreja etc é claro que nas nossas paróquias não tem disso um elitismo narcisista e autoritário mais uma forma desvirtuada de cristianismo e aí cito o documento numa densa vida social acaba acarretando esse narcisismo acaba acarretando numa densa vida social cheia de viagens reuniões jantares recepções que desdobram-se num funcionalismo empresarial não sai à procura dos que andam perdido nem das imensas multidões sedentas de Cristo caindo um egocentrismo eu preciso cuidar disso nós mesmos precisamos cuidar disso muito muito para que serve as nossas andanças as nossas milhares de atividades nossos milhares de grupos milhares de estudos etc se não for o compromisso com aqueles e aquelas que mais precisam se não estiver a serviço dos pobres gente é isso que eu queria trazer eu acho que esse encerra bem o espírito do documento né e é claro que vocês vão ler depois é um documento 105 da CNBB e agora a gente podia conversar para quem não pegou do começo né documento 105 da CNBB está aqui azulzinho né sal da terra e luz do mundo cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade né por fim para dar a palavra para a Janice o que que é o que que é a atividade política do cristão é viver como cristão na sociedade em diversos campos inclusive na política partidária e qual que é o critério da vida cristã a gente volta sempre no bom e velho Mateus 25 se quiserem 34 a 40 né o critério da vida cristã é dar de comer dar de vestir acolher imigrante etc de forma responsável e comprometida né a gente precisa tomar cuidado também com os assistencialismos precisa ter precisa mas a gente precisa ir além deles de forma comprometida e responsável a gente precisa querer acabar com a pobreza a gente precisa querer acabar com a fome a gente precisa querer acabar com o fio e daí por diante a Janice pediu a palavra Janice por favor Boa noite é só mesmo só pra falar como somos como a nossa igreja né tem padres que também nos ajudam né a sermos mais cristãos mais cristãos não sermos cristãos de verdade é o paroco anterior que nós tínhamos aqui ele não só nos ajudava a isso e ainda nos ajudava a vivermos na igreja pobre sabe e assim ele falava com relação ao dízimo ele falou olha não devolva o dízimo antes de comprar os remédios de vocês antes de comprar o necessário pra casa de vocês não devolvam porque quem precisa desse luxo desse conforto somos nós que exigimos não é Deus Deus não precisa de nada disso e aí ele até comprava ele comprava esse livro documento 105 eu tenho porque ele nos deu ele comprou pra toda a comunidade todos os líderes das comunidades que tivesse interesse pra se reunir fazer formação então foram mais de 60 pessoas que adquiriu que ele comprou e deu esse documento 105 então assim infelizmente o que temos hoje é um oposto de tudo isso o paroco que hoje nos conduz é um oposto de tudo isso é um homem que muito avarento que só pensa em dinheiro e dízimo etc e tal e mas as pessoas que puderam conviver com esse paroco anterior está resistindo está resistindo e está mostrando que a igreja que o Papa Francisco tem anunciado e que o próprio Cristo anuncia não é essa que ele está pregando então a gente está fazendo essa essa a gente ainda resiste permanece nas comunidades por conta disso era só esse comentário que eu queria fazer que legal Joane isso é isso né uma vez um padre franciscano Frei franciscano até hoje meu amigo ele me ensinou uma coisa que eu gostei muito que é ser pobre não é ter não é não ter as coisas a gente pode até ter as coisas agora a questão é colocar essas coisas que nós temos a serviço dos pobres e dos mais pobres né se nós temos tanta coisa que a gente não precisa e tem muitos pobres na nossa paróquia a gente tem que vender o poder e o encontro dele e isso que a gente tem não faz sentido nenhum se alguém passar fome isso é legal né então a pobreza vista nesse sentido né porque as vezes a gente se culpa também né gente de querer boa vida etc não todo mundo quer vida boa né e é isso que o evangelho nos pede né vida em abundância pra todo mundo né agora a vida em abundância não é vida em excesso né o que a gente precisa pra viver bem né a gente precisa ser consumista pra viver bem a gente precisa de consumir precisa agora a gente precisa de consumir tudo não precisa de algumas coisas né e aquilo que a gente não precisa aquilo que está a mais colocar a serviço dos outros nunca nos falta né nunca nos falta quando a gente faz isso né eu acho que é bem isso mesmo se as nossas paróquias deveriam aprender a viver assim né infelizmente poucos padres tem essa consciência pai nosso exatamente né a base tá no pai nosso né gente no evangelho como tô ali vamos lá mais alguém quer me falar ver o cristianismo como política o que vocês acham incomoda vocês como que é ser cristão é ser político Paulo Soares por favor ou o Ivi bom boa noite é desculpa primeiro só pra falar um pouco desse documento 105 que uma das pessoas que ajudaram a escrever esse documento ajudaram a escrever foram lá junto com a CNBB foi a talvez não se conheça a Lúcia Pedrosa ela é teóloga da instituição teresiana lá do Rio de Janeiro eu também participo da instituição teresiana e ela foi uma das pessoas que foram que escreveram tinham também um padre eu esqueci quais são as outras duas pessoas e ela falou um pouco do contexto como foi fazer não só fazer como também eles tiveram liberdade pra poder fazer mas quem aprovou no final foi a CNBB foi a CB dos bispos e eles tiveram o receio de alguma coisa não passar e no entanto passou mas eu não vou falar a história toda aqui senão vai perder muito tempo outra coisa que eu queria falar levando em consideração o que a nossa companheira falou eu me lembro que eu tinha que nós tínhamos um padre aqui que quem trabalha em igreja tem esse defeito né você se dispõe a trabalhar numa pastoral daqui a pouco você vai dizendo sim tá em 50 né e várias vezes aconteceu com comigo com os várias pessoas da paróquia a pessoa chegava lá pra uma reunião e tudo mais ele olhava ele olhava algum problema ah eu tô com alguém doente tô com problema em casa então faz o seguinte você volta pra sua casa ah manter reunião não não tem problema a igreja a paróquia vai caminhar alguém vai fazer ele ele falava primeiro sempre você você e sua família não adianta você vir aqui e deixar seu problema em casa e transmitir esse cuidado com as pessoas que muitas vezes nós ah tô com problema em casa ah vou lá pra igreja que aí o problema vai embora mas não vai né que o problema vai é exatamente então ele tinha esse cuidado também e quanto outra coisa também pra falar é que é muito importante que a gente estude que as pessoas eu gostei quando a nossa companheira falou do que o padre deu comprou e deu pras pessoas que é muito importante que a gente que nós tomemos conhecimento não só desses documentos mas de outros documentos da igreja porque é importante pra divulgar pras pessoas saberem porque muitos padres alguns padres muitos não alguns conhecem e apoiam muitos conhecem e fazem a questão mas não querem que as pessoas conheçam outros não querem nem saber o laicato também muitas vezes não quer é é não quer é conhecimento porque eles acham que conhecimento é meu esqueci a palavra deu branco agora quando você conhece é compromisso que pelo menos eu não sei não sei com as pessoas mas eu acho o seguinte quanto mais eu conheço maior o meu compromisso que eu tenho que ter pelo menos eu sou assim comigo mesmo né e as pessoas não querem isso tem medo mas é importante que a gente conheça e divulgue isso né às vezes é difícil às vezes é difícil mas por exemplo um jeito de fazer política aí a gente chegou a tarde que ela estava numa live porque tiraram o bom prato de São Vicente isso é fazer política também né e as pessoas ainda tem aquele ressentimento na igreja não política é igreja política é uma coisa igreja é outra mas se a campanha da fraternidade fala de fome e um jeito de saciar a fome é o bom prato e tiraram isso por interesses mil então a igreja tem que tem que denunciar também tá e tem várias maneiras de você trabalhar na política mas divulgar correr atrás vai ser fácil não não vai ser fácil e eu acho que ultimamente está cada vez mais difícil principalmente para quem está literalmente na política eu fico pensando no no Hugo se não sei se tem companheiro ou companheiras aqui que estão literalmente envolvidos na política partidária a dificuldade que você tem na última eleição na outra eleição foi difícil nessa foi pior vou ser bem prático nós vamos fazer uma falar sobre a cartilha encantar a política cartilha encantar a política da CNBB não é de partido político é uma cartilha duas igrejas duas igrejas falaram que não queriam fazer uma chegou um chegou a marcar e depois desmarcou porque teve repercussão teve paroquiano que achava que não podia fazer isso não é coisa da igreja aí o padre olha para não arrumar confusão e desculpa isso porque nós íamos falar de uma cartilha da CNBB então é por isso que nós temos que a gente não pode parar tem que lutar tem que pegar conhecimento para falar gente nós vamos falar de um documento da igreja não vamos falar de um partido A, B, C, D ou E então por isso que é importante isso vou parar por aqui senão eu vou desengostar a falar é muito bom Paulo é isso é isso e a gente precisa brigar mais com os padres a gente é muito tranquilo tem que brigar no bom sentido aqui no sentido de não, vamos lá documento da igreja padre encíclica do papa se a gente não puder falar disso a gente ia falar do que na igreja a gente precisa fazer isso é isso aí Paulo concordo totalmente alguém levantou a mão Irene microfone Irene sou eu se não falar um pouco não sou eu eu estava pensando aqui no ser cristão político um político cristão um cristão político enfim e o Paulo falou do fechar o bom prato aqui em São Paulo foi fechado ia fechar nem sei se fechou o padre Júlio estava denunciando que fechou o bom prato ia fechar o bom prato lá no bom retiro onde são distribuídos mil e oitocentas marmitas por dia por dia e aí o governador disse que ia fechar fechou sim fechou sim ah então fechou olha aí olha que fofo que ele é e lá em Jundiaí eles iam tirar do centro da cidade onde é mais fácil para as pessoas que as pessoas normalmente ficam no centro porque é onde elas circulam melhor ganham dinheiro dela porque é o dinheiro ou comida ou roupa enfim mais fácil iam levar mais para fora do centro que é para higienizar a cidade a gente sabe que é assim que funciona e ele estava lá reclamando e gritando a todos os ventos lá e tal e aí eu fiquei pensando nessa coisa do ser cristão político e aí o cristão não é político não faz não tem uma ação porque seria o caso né aí a gente ser um cristão nessa hora e agir politicamente não estou falando de se partidário mas agir porque é uma ação política né é se manifestar e ser e ser cristão porque na medida que a gente age a gente age é uma ação política e é uma ação uma ação cristã ao mesmo tempo porque você está defendendo o pobre aquele que é mais pobre que é mais mais marginalizado do que uma pessoa que vai pagar o mínimo possível por uma refeição quando paga eu acho que lá todo bom prato paga alguma coisa né até onde eu sei e vai matar o mínimo da fome dele porque a gente sabe de pessoas que ficam pegando latinha já conseguiu do almoço agora eu vou conseguir o da janta enfim gente fala sério né vou combinar então sabe é a ação política que está faltando é o cristianismo ou a cristandade que está nos soltando aí também porque um padre e ele não é único aqui em Santo André tem o o Frei Luiz por exemplo que ele faz um trabalho igualzinho ao do Padre Júlio por exemplo ele faz essa mesma coisa ele tem a casa dos pobres aqui faz esse mesmo trabalho com o pessoal em situação de rua e tal um trabalho bem bacana há muitos anos que ele faz o pessoal não gosta deitou nem tem aquelas coisas que a gente já sabe mas enfim e aí você falou a sua pergunta foi é difícil é fácil é bom precisa não sei o que é o mínimo que a gente precisa fazer é o mínimo agora eu estou pensando eu pessoalmente eu como pessoa eu Irene eu estou nessa situação que você estava falando eu estou você está tentando voltar ou já está voltando a igreja e tal e eu estou aqui um domingo eu vou no outro não vou um domingo eu vou no outro não vou e eu ainda não consegui falar com o Padre eu quero falar com ele porque eu quero participar mas eu ainda estou nessa coisa a igreja aqui até não é de todo mas eu não sei qual é a dinâmica dela ainda na questão das pastorais e tal eu não sei como é que ela funciona mas eu quero voltar minimamente a algumas coisas entendeu mas eu ainda estou ainda para mim é bem difícil é bem difícil mas vamos ver né o que eu consigo o que eu enfim mas aí é complicado eu confesso para vocês que hoje para mim é bastante complicado então nas orações de vocês peçam que eu consiga me fortalecer nesse sentido e fazer alguma alguma ação nesse sentido tá bom mas eu acho que é importante sim a gente ser uma pessoa cristã política eu acho que sim precisa é uma necessidade até para que a igreja e uma necessidade que a igreja católica apostólica romana faça uma revolução interna dela não para que ela não morra não é isso mas para que a sua essência como igreja cristã e que se e que se diz representante do Cristo da igreja primitiva cristã ela volte a ser uma uma verdadeira igreja cristã ampla não só um pequeno ou um grupo só um setor mas ela toda volte a ser verdadeiramente cristã né ué senão tem sentido não tem razão de ser essa é a minha noção é isso Irene muito bom vou deixar que rezaremos eu queria agradecer ter recebido o convite foi o Paulo que me mandaram o link dessa aula aberta gostei muito fiquei interessado nesse tipo de curso de teologia online que aqui em Santos o curso que tem são quatro anos duas vezes por semana presencial então eu confesso que desanimei de fazer quando eu vi acabei de fazer uma licenciatura em filosofia eu não ia encarar quatro anos presencial duas vezes por semana eu nem sabia que tinha online depois vou ficar antenado aí quando eu tiver um curso novo aí eu entro mas gostei muito da aula eu já tenho já estou aposentado já vou fazer 60 anos então eu tenho uma história já tive participação em partido político em sindicalismo na igreja eu sou um cristão que eu não fui cristão a vida toda na verdade eu já fui espírita então eu tenho praticado virei católico praticante eu considero desde 2003 foi quando eu fui crismado eu fui crismado aos 39 anos em 2003 de lá pra cá eu me considero católico praticante tenho atuado bastante nas paróquias a presença dessa renovação carismática é muito forte hoje em dia praticamente é difícil você não encontrar esse tipo de espiritualidade que a gente estava falando aqui que às vezes está distante do que a igreja quer é isso aquilo hoje ela domina praticamente as paróquias então é um trabalho árduo hércule e difícil mas tem que ser feito tem que ser feito é água mole em pesadura tem que ser feito é isso aí obrigado legal muito bem-vindo sempre nossos encontros são as quartas-feiras semanalmente tirando os feriados esse curso já está acabando a gente está na 26ª aula hoje são 30 faltam pouquíssimas aulas mas fica à vontade tem as aulas todas no youtube e nós faremos outros depois se você quiser que adicionemos você no grupo do whatsapp pede para Paulo e Ivi eles te adicionam lá aí você vai acompanhando muito bem-vindo e obrigado alguém mais gente mas vamos continuar vamos continuar podemos continuar precisamos escolher os temas e vamos lá e vocês também dando aula vocês dando aula que a gente já está mais cansado também eu ainda não tenho condições não a maioria de vocês já tem já para de temos que ter humildade sim mas temos também a Ivi e o Paulo estão brigando para quem vai dar a primeira aula entre eles todos vocês já tem condições com certeza é claro que eu não vou forçar nada mas sintam-se convocados gente é isso então muito obrigado por mais uma noite alguém pode fazer uma oração final para a gente bom hoje na na nossa paróquia aqui nós refletimos sobre as dores de Maria desculpe antes de qualquer coisa qual imagem é essa da sua camiseta achei muito interessante nossa senhora mas qual nossa senhora que é não é da Boa Viagem não né não 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 da Conceição da Conceição tá não estou conseguindo ver bem aqui eu só vi a coroa falei coroa interessante boa na realidade nós refletimos sobre as dores de Maria né e a parte que ficou para mim foi a sexta dor que é quando Maria recebe o corpo de Jesus né tiram ele José e Nicodemus né vai pedir tira ele entrega e foi muito forte para mim hoje porque hoje nós tivemos quatro crianças assassinadas em uma creche brutalmente e foi muito forte então hoje eu peço a Maria que dê força que dê eu não sei nem o que dizer porque uma mãe ela está preparada para receber o filho nos braços quando nasce né são emoções muito distintas você receber um filho morto e Maria pega Jesus e coloca contra o peito e aperta ele contra o peito e o rosto de Jesus estava desfigurado Jesus não estava bonitinho ele estava né todo machucado e assim essas mães receberam hoje esses filhos e me tocou muito então que Maria abençoe essas mães que fortaleça que dê que dê não sei forças para continuarem apesar de tanta dor e que Maria também nos fortaleça nos dê a graça de continuar lutando apesar desse momento tão conturbado em nossa vida né estamos vivendo momentos muito difíceis então eu vamos rezar uma Ave Maria pedir que ela nos fortaleça Ave Maria cheia de graças Senhora bendita suas vozes entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus agora é a hora de nossa morte amém em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém finalizando Sulemy hoje ela cantou Sulemy a nossa eu digo ela que é minha papa que é Sulemy brincando porque ela tem uma mente brilhante ela cantou uma musiquinha hoje que diz isso acho que eu esqueci a música de tão emocionada que eu tô mas ela pede que consagre que embale e que tenha piedade da gente né e isso ficou na minha mente então que Maria tenha piedade de todas essas mães que embale essas mães hoje que coloque essas mães como ela colocou Jesus no peito tchau 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 Obrigado.